Vale do Jequitionha, olha aí na tela, conta comigo, hein? Vai aparecer pra você na tela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito notas de cem reais. Vamos contar de novo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oitocentos reais que foram devolvidos para o dono na região central. Isso aconteceu na região central da cidade de Novo Cruzeiro, dentro de uma loja de móveis que também funciona como correspondente bancário. Uma pessoa sacou essa quantia, mas parte do valor caiu no chão. A vítima não percebeu e foi embora do estabelecimento. Um homem que estava na fila surrupiou os valores deixados para trás, os colocando no bolso e ficou caladinho. O correntista, então, retornou ao estabelecimento, mas não conseguiu recuperar o restante. Mas, graças às imagens de uma câmera de segurança, foi possível resolver a situação. A polícia militar identificou o suspeito e o encontrou na casa dele, no distrito de Lufa. Ele tem 60 anos. Resultado, o idoso foi parar na delegacia de polícia civil.